Pronto, Curitiba. Vamos lá então, TT. Tava olhando aqui os nossos números no YouTube quase 100 likes, viu? Tamo quase chegando na sua meta diária. Eu fico aqui pedindo todo dia. Vamos lá então, aproveitar. Aproveitar agora a fala do Curitiba. Pedir pra torcida do Coxa também tá dando joinha lá no YouTube. Falar um pouquinho sobre mercado agora. O Curitiba aqui neste final de semana apresentou seus primeiros reforços de forma oficial. Nós já havíamos antecipado aqui no Bate Pronto o acerto com o volante Arilson. Jogador de 30 anos que foi titular da equipe do Criciúma. Que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Arilson que inclusive em algumas seleções acabou estando presente como o melhor volante da competição. Ele chega pra estar reforçando esse setor do Coxa. Que deve sim ter baixas pro próximo ano. Tendência de que André e Bruno Gomes realmente não permaneçam pra temporada de 2024. Então o Curitiba na manhã de hoje, na verdade, acabou confirmando a contratação do Arilson. Assinou um pré-contrato com o clube. Um ano de contrato com possibilidade de renovação por mais um ano. Ele que chega pra também trazer experiência. Um jogador já bastante rodado. Um jogador que tem ali cancha. Cancha tem conhecimento da competição que o Curitiba vai jogar. Então tá trazendo aí um pouco da sua experiência pro time do Curitiba. Além disso, o Coxa também anunciou a chegada de um jovem jogador. Rodrigo Gelado. Jogador de 20 anos. Lateral esquerdo. Chega comprado junto ao Vila Nova. O Curitiba que está adquirindo 70% dos direitos econômicos desse jogador. Ele que fez 35 partidas na Série B. Todas elas como titular pelo Vila Nova. Então o Coxa tá pagando 2,1 milhão pelo jogador. Por 70%. O jogador então avaliado em 3 milhões. O Curitiba está adquirindo 70% desse atleta. 30% fica com o Vila Nova. Pelo que a gente pôde colher de informação. Inclusive foi isso que pesou a favor do Curitiba na negociação. A equipe goiana ficando com o percentual do jogador. Ele que despertava interesses de clubes da Série A. O Curitiba tinha uma concorrência bastante forte em relação ao Rodrigo Gelado. Outras SAFs do futebol brasileiro estavam de olho nesse atleta. O Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro. E o Coxa conseguiu se antecipar a esses clubes e trazer esse jogador. Pelo que eu pude conversar com pessoas ligadas ao Curitiba. É um jogador visto como promissor. Como um atleta pro futuro. Ele ainda não chega com a perspectiva de ser titular nesta temporada que o Curitiba tem pela frente. Até por isso o Jamerson permanece na equipe. Ele que deve ser o titular durante o ano. E o Rodrigo Gelado que tem apenas 20 anos ainda vem pra se desenvolver no Curitiba. Com a chegada do Gelado existe também a expectativa da não permanência do Vitor Luiz. Mas ele que tem propostas de clubes de fora do Brasil não deve ficar pro ano de 2024. E aí a questão é justamente sobre... Ele falou do Jamerson. Ele seria o substituto de quem, né? O Vitor Luiz tem essas sondagens e tudo mais. São dois jogadores meio parecidos, né? O Vitor Luiz era um pouco mais defensivo e tudo mais. Imagino que o Curitiba vai apostar mesmo. Falou-se muito sobre a questão de modelo de jogo. Sobre a questão de ter um time mais ofensivo. Que a SAF vai montar um time que vai ter uma característica de propor o jogo. E não de ficar defensivamente esperando. E aí teria dois laterais esquerdos, né? Tem dois laterais esquerdos que dão conta do recado, né? Tanto o Gelado quanto o Jamerson. São jogadores dessa vocação um pouco mais ofensiva. Eu gosto da aposta. E aí dando uma cancha pro Jamerson. Pra ele ficar como mesmo um titular de fato. Assumir a posição. O Jamerson que teve alguns problemas esse ano e perdeu. O lugar no time pro Vitor Luiz. No segundo turno do Brasileiro. Foi reserva a maior parte do tempo. E o Arilson. É aquilo que a gente já vem falando. Até vou ser meio repetitivo, né? Mais um jogador pro meio campo. Um cara de casca na Série B. O Curitiba tá montando um time pra subir. Mas não vejo um time a longo prazo, né? Pelo menos não me parece ser o caso do Arilson. Um volante de Série B que foi muito bem. Destaque da posição nesse ano. Mas não vejo como um cara... Esse vai ser o camisa 5 do Curitiba. Até 2026. Eu acho que não é muito o caso. Mas é nomes que foram bem na competição principal que o Curitiba vai disputar. Então a SAF deixou claro que é esse o perfil. Que é esse o tipo de jogador que eles vão buscar mesmo. E tomara que dê certo, né? Eu já falei aqui do Gustavo Buchecha. De outros destaques na Série B. Tomara que esses, né? Nesse contexto novo, esses funcionem. Dá o que esse é o caminho? Trazer reforços com casca na Série B? Olha. O Arilson não tem casca na Série B. Jogou três anos pelo Criciúma. Três temporadas. Três temporadas. Jogou Série C. Mas é que esse ano ele foi destaque da posição na Série B. Tudo bem. Mas casca, pra mim, é um jogador que tem muitas competições. Exatamente. Isso, pra mim, é um jogador de Série B. Léo Gamalho. O Arilson, pra mim, não é um jogador de Série B. O Arilson foi muito bem numa Série B. E também não é uma aposta, né? Assim como ele poderia ir pra A e jogar muito melhor. A segunda, na verdade, né? A segunda Série B dele pelo Criciúma. Tudo bem. Mas quero dizer que ele poderia muito bem chegar na A e também ser destaque. Mas, assim, eu gostei muito da contratação. O perfil que o Coritiba tá trazendo, na verdade, são jogadores que tiveram destaques na Série B. Perfeito. Mas, ó, tem um planejamento. Tem um perfil traçado, tem um planejamento de que vai ser assim. Não é? Vou trazer o Samaris da Grécia, o Gessé da Espanha e vamos ver o que dá. É, eu não vou ficar falando de planejamento nesse momento, porque, na última, eu já achei que o planejamento tava sendo bom, né? Queimou a língua. A chamada. A chamada da Copa. Acabou da maneira que acabou. Hoje pensando na Sula. Só que o grande ponto, pra mim, é que, assim, eu gostei muito da contratação do Arilson, principalmente. O Gelado, eu acho que vem como uma perspectiva de futuro mesmo. Acho que o Jamerson, naturalmente, vai ser o titular. A não ser que não vá bem, como aconteceu nessa reta final de brasileiro, né? No segundo turno, boa parte inteira ali. Que acabou perdendo a posição pro Vitor Luiz. Diz que o Vitor Luiz deu conta no recado. O Vitor Luiz foi bem. O Vitor Luiz foi importante em vários momentos. Sim. Mesmo com a campanha ruim do Coritiba. Então, eu acho que é legal você trazer um jogador com um contrato longo. Você já moldar para o futuro. Principalmente sendo muito jovem, né? O Arilson já não entra muito nessa situação. Como o Alê mesmo destacou. Não é um jogador pra ficar até 2026 aqui no Coritiba. 30 anos de idade. 30 anos de idade. Ele é 9 e 3. Faz 31 ano que vem. É um jogador que vem pra ser o jogador, o volante da próxima temporada. Só que o Coritiba precisa de muitos reforços em várias posições. Principalmente as pontas. Pra mim, é o ponto principal. O Coritiba precisa de pontas que saibam jogar também a competição. Porque não é igual. Você pega laterais muito mais... Que batem muito mais. Então, você precisa de talvez um ponta que seja muito mais forte no 1 contra 1. E se o Marcelino Morano ficar jogando como ponta da maneira que ele tava jogando. Talvez possa ajudar bastante. Só que, pra mim, tem que trocar principalmente a estrutura de jogo do Coritiba. Eu acho que é justo você trazer, por exemplo, o Arilson, o Vini Paulista. Que tá sendo especulado. Porque são jogadores que vão vir pra superir carências e saídas. Carência, nesse momento, é até engraçado falar pelo tanto de volante que o Coritiba tem. Mas aí, Bruno Gomes pra sair. Andrei pra sair. Então, o William Farias vai ficar? Deve ficar. Se você me fizesse essa pergunta há 15 dias atrás, talvez a minha resposta seria diferente. Mas pelo desenho de mercado que o Coritiba está tendo atualmente, o William Farias deve permanecer. Ele que tem contrato até o final do ano. Então, traz pra gente, Rogério. E aí, um panorama geral de quem fica, quem sai. Um panorama de quem vai, quem fica. Vamos lá, então. Os atletas confirmados que chegam, né? O Rodrigo Gelado e o Arilson, que nós acabamos de falar. O Dauk também mencionou um jogador que deve chegar. Inclusive, deve ser anunciado nos próximos dias. Que é o Vini Paulista, jogador de 22 anos. Que também teve uma boa Série B recente. Não tem um grande laço de Série B. Fez apenas uma Série B, mas teve um bom desempenho neste ano de 2023. Quem deve renovar? Matheus Bianchi. Além dele, um caso especial que também deve renovar é o Diogo Oliveira. Ele que agora fez uma cirurgia. Então, o Coritiba tem ali a obrigação de tratar esse jogador. Então, ele deve renovar por pelo menos seis meses. Que é o tempo estimado de recuperação do atleta. Um jogador que tem um futuro indefinido, ainda está num processo de avaliação. Maurício Garcês. Dos que estão acabando o contrato de empréstimo, é o único que ainda tem possibilidade de permanecer no Coritiba para a próxima temporada. Quem já saiu? Henrique, Gessé, Samares, Bosquilha, Lucas Barbosa, Rainer, Gabriel Silva e o goleiro Marcão. Quem pode sair? Os goleiros Gabriel e Lua Poli. Os zagueiros Kucevic e Bruno Viana. Que pode ter uma definição ainda. O Bruno tem contrato até 2025? O Bruno tem contrato até 2025, exatamente. Além do Vitor Luiz, que nós já falamos. Que também é o caso do William Farias. Pode sair? Não deve. Mas existe sim a possibilidade. Os volantes, o Andrei e o Bruno Gomes, devem sair. O Coritiba também tem interesse em negociar o Francérgio. Quem ainda pode sair é o Marcelino Moreno, que tem propostas de clubes da Série A. Você não consegue levar o Francérgio para Portugal, Divaldo? Olha, podia pegar esse avião e levar o Rodrigo Pinho também, né? Que tem contrato até 2025 e pode estar... O Pinho não pode ser utilizado? Acho muito difícil. Pela avaliação interna do Coritiba, o que foi falado ali em questão de bastidores, destacaram muito a falta de vontade do Pinho nos treinos. E por isso que ele não foi utilizado pelo Zago, né? Em grande parte do seu trabalho. Eu bati nisso muito em vários jogadores aqui durante o ano. Ah, por que não joga A? Porque talvez o treino dele não seja tão bom. É o caso do Andrei. O Andrei não era... Eu não quis citar, obrigado. Mas é o caso do Andrei. É isso aí, exatamente. Se a gente for pegar ali números internos, o Andrei está entre os atletas que menos correm nos treinos. E aí justifica muito a ausência dele no time titular, mesmo tecnicamente sendo um dos principais nomes do time. Perfeito. Né? E jogadores que retornam de empréstimo e não terão seus contratos renovados. Alex Muralha, Matheus Salles, Regis e também o Varley. Só mais uma situação, Rogério. O Regis é um com o perfil de Série B. O Regis é um com o perfil de Série B. Ué. Mas já não foi muito bem no coxa ano passado, já ficou um pouco dessa resistência. Porque tem um desgaste. Tem um desgaste também. Uma situação, Rogério. Marcelino Moreno e Robson. Como está a situação deles? O Robson, ele teve sondagens de outras equipes. Série A? De Série A. E ele é um jogador que gostaria de jogar a Série A. Porém, o Guto Ferreira vê ele como uma peça fundamental para o ano de 2024. Então, ele não deve sair. Até porque as propostas em relação ao Robson, por questão de idade, principalmente, não são tão vantajosas assim para o Coritiba. E o Marcelino Moreno, esse atleta já tem um pouco mais de mercado, tem recebido bastante sondagem. Só que ele tem aquela questão. O Coritiba já informou que não vai perder dinheiro com o ativo do clube. Quer compra? Quer vender? O Coritiba colocou um preço. Se o seu time quer, beleza, paga, tchau. Gastei 9 milhões nele, mais ou menos. Ele valorizou. Pelo menos 2 milhões de dólares no atleta. Cerca ali do que... Perto dos 10 milhões de reais. E outra coisa que me chamou a atenção. Edu Slimane e Robson. Foi colocado que eles podem jogar juntos. Até foi algo que foi bastante falado nesse final de semana. É, eu chamo a atenção isso aí. Eu estava viajando. O que me falaram... Eu quase joguei o celular na parede quando eu li aquilo. O que me falaram não significa que os três jogarão juntos. Que o projeto é para que os três joguem juntos o tempo inteiro. Serão jogadores importantes pelo alto número de gols que eles tiveram na temporada. Se você pegar esses três atletas, apesar do Edu não ter grandes números, eles representam quase 40% de participações de gols do Curitiba no Campeonato Brasileiro. E aí o que acontece? Pela rotatividade do elenco, serão jogadores importantes. Não significa que eles jogarão juntos no ataque. Pergunta do Marcos Vinícius Gusso sobre a situação do Matheus Salles. Tem contrato até 2030? Não, acaba o contrato agora. 2030. Não, eles vão. Dia 31 de dezembro encerra o vínculo do Matheus Salles com o Curitiba. Não será renovado. Esse de informação de bastidores era complicado o contrato que tinha. Egon Carneiro pergunta. E o Guilherme Ibiru, volta ou não? O Guilherme Ibiru, ele não tem mais contrato com o Curitiba. Ele tem contrato por mais um ano com o Mirassol. Mas no início do ano ele rescindiu com o Curitiba. O que acontece? O Coxa ainda tem 40% dos direitos econômicos do atleta. Mas federativo não. Então ele não tem contrato com o Coxa. Perfeito.